Leblanc, Caio César vai fazer a análise desse jogo aí, mas, Eduardo, muito obrigado aí pela participação. Obrigadão, viu, gente? A análise aí. Vou pegar aqui. Olha, gente, aqui no Faça Alvim tivemos um jogo aonde que o Dínamo, mil vezes mais ligado que a equipe do Santa Terezinha, vamos exemplificar o gol, né? Há um minuto de jogo que fez toda a diferença, né, Márcio Leblanc? Sim, desestruturou, né, Caio, a equipe do Santa Terezinha, o trabalho deles, né, que eles vieram com o propósito, né, de segurar um pouco o ímpeto do Dínamo, explorar os contratados, porque era apenas um gol, era fácil, fizesse um gol, estava dentro, né, levava a disputa para o pênalti, tomou o gol logo no início, teve que sair desgovernado depois para tentar buscar o resultado, gerou várias situações de perigo da equipe do Dínamo ali, o goleiro Felipe mesmo, o Divaldo mesmo, pontuou aí, o goleiro Felipe fez grandes defesas ali no primeiro tempo, segurando, fazendo com que o Santa Terezinha voltasse vivo para a segunda etapa, né, porque se tomasse mais gols na primeira etapa, já jogava o título na mão do Dínamo e acabava o jogo, veio o Santa Terezinha vivo, o mascote foi lá, fez um gol logo no começo ali da segunda etapa, equilibrando um pouco as forças, o Dínamo entendendo que o resultado não era bom para ele, então, um a um dava o título, mas não era bom, porque até os 45, se tomasse um gol, estava fora, né, ia decidindo os pênaltis, então ia complicar a situação dele, então o Dínamo entendeu isso, foi para cima, Santa Terezinha explorando o contra-ataque, foi uma grande partida, a gente observou partida muito movimentada e de muitas oportunidades, né, principalmente na segunda etapa, né, É, isso, eu quero pontuar o seguinte com você, Márcio, mas com um a zero para o Dínamo, o Dínamo não correu o risco de tomar o empate ainda no primeiro tempo e ver a situação se complicar para o segundo tempo, porque um a zero, como dizem, é um placar perigoso, se dois a zero é perigoso, imagina um a zero, né? Sim, com certeza, tanto que o mascote bateu uma falta ali, muito bem cobrada no início da primeira etapa, a volta dos 15 minutos, o goleiro Patrick soltou, o Lucas Podox ainda chutou a bola na etapa, mas estava em posição irregular, mas a gente viu nesses lances que a equipe do Santa Terezinha estava, né, buscando o gol, e o Dínamo, como, né, sabia do resultado, colocou o regulamento, um a zero já na primeira partida, um a zero na segunda partida, estava mais tranquilo, e o Santa Terezinha buscando, e com isso abrindo muito espaço, a equipe do Dínamo, a gente sabe que é uma equipe muito rápida, tem jogadores de muita qualidade, então, contra a tápica do Dínamo é sempre muito perigoso, fez com que o Felipe trabalhasse bastante, mas um a zero, como você falou, diante da competição, que foi, das equipes que estavam disputando essa final, era, sim, um resultado improvável, né, Caio? E perigoso, né? Sim, com certeza, chegou no segundo tempo, o Santa fez o gol de empate, pra vocês, esse gol do Santa saiu no momento que o Dínamo estava melhor no campo, ou não? Na verdade, é, eu acho que o Dínamo trabalhou um pouco mais tranquilo na primeira etapa, do que a equipe do Santa Terezinha, mas não que fosse no momento que o Dínamo estava melhor, porque o Santa Terezinha estava buscando o gol, então ele estava criando as situações, já tinha saído uns dois lances ali, de muito perigo, uma bola alçada na área, que o Patrick teve que sair, um escanteio bem cobrado também, ali, que o Emerson cabeceou pra fora, aí o mascote conseguiu finalizar de fora dar, para fazer o gol, então, assim, acho que a partida já estava equilibrada, ela deu um pouco mais de velocidade, né, e um pouco mais de importância, depois do gol do mascote. Realmente uma grande festa aqui no Estádio Municipal Fausto Alvim, eu estive pela Rádio Embiara, 91,5, ao lado do Reginaldo, do Clépto admitindo esse jogo, pelo site, na batida do esporte também, e teve a transmissão aqui do Futebol Araxá com o Leblanc, com o Alexandre, com o Fã, com o Wilton, acompanhando tudo pra vocês que estão aí no outro lado, acompanhando, assistindo o futebolarachá.com.br. As suas considerações finais, o Wilton Borges, abre espaço, porque esse fio aqui cobre tudo do futebol amador, ou não cobre, Wilton? Eu não peço a barba sua, mas... Cobre não só do futebol amador, mas cobre do esporte, de uma forma em geral, quer achar, falou que é esporte, nós estamos respirando juntos, viu? Caio César, você perguntou a avaliação final, eu acho que foi uma conquista justa do Dino, principalmente pela primeira partida, onde o Dino foi superior, não há como negar, a equipe do Dino foi superior realmente, conseguiu conquistar lá a vitória 1x0, foi fundamental para esse jogo de hoje, a equipe trabalhar, ainda mais com o Renato Augusto fazendo um gol, como você falou no começo, ali que desmontou a defesa, toda a estratégia do Luciano Henrique, foi desmontada naquele gol, mas o goleiro Felipe conseguiu ali dar uma equilibrada, e o Santo Terezinho, com o gol do Mascota na segunda etapa, voltou para o jogo, e essa volta para o jogo fez com que a partida dasse sinais de emoções e também de drama, drama para a torcida do Santo Terezinho, que estava correndo há tanto tempo, e drama também para a torcida do Dino, que estava correndo a favor do tempo, mas de uma forma geral, a conquista foi justa, né, Caio? O Dino passou mais risco quando estava ganhando de 1x0, ou quando a partida estava empatada nesse contexto, o Leblanc, o Wilton? Sem dúvida, eu acho que depois que o Mascote fez o gol de empate, gerou essa situação, como eu disse, né, era um gol só, né, então ele sabia que até os 45 minutos ele estava correndo risco, se tomasse um gol era pênalti, então ele precisava de fazer um gol para tranquilizar, e não tomar de forma alguma o segundo gol. Agora o Dino vai para o Campeonato Regional, com esse time vai longe? O Dino, que na competição regional, me parece, e pouco estima aí, tem grandes possibilidades, mas é lógico que o Campeonato Regional é outra pegada, é outra dificuldade maior, né, eu acho que o Dino tem que ser mais encorpado para disputar o Regional, assim como foi na Copa Amapá. Segundo o Rodrigo, vão ser duas equipes, né, uma que vai disputar o Campeonato Amador, que é essa equipe aqui, e a outra equipe vai ser formada para disputar o Regional. A gente vai guardar brevemente aí maiores detalhes, né, vocês vão poder acompanhar no futebolachá.com.br, ou no dabatido do esporte.com.br, ou também lá no Panorama Esportivo, né, com o Caio César e o nosso companheiro Zé Antônio, as informações aí acerca da equipe do Dino no Regional. Mas é bom salientar, viu, Caio César, que o pessoal estava conversando comigo, conversei com o Neném, conversei com o pessoal do Caissara, tem a final da Copa do Futebol Achá também, que vai acontecer entre Dino e Caissara. Quanto que vai ser? A gente, agora, eu conversei com o Neném hoje, amanhã a gente vai sentar e conversar, porque agora, a gente estava aguardando o quê? O término das partidas do Dino, porque o Dino está jogando sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. E agora tem o Caissara aí na segunda fase do torneio Rona Ferreira. A gente vai conseguir ajustar as datas, assim como o Caissara encerrar a sua participação campeão ou não do torneio Rona Ferreira, a gente vai conseguir ajustar as datas para poder fazer essa grande final aqui da Copa Futebol Achá. Vai ser mais um esquenta aí para o Amador, porque o Amador vai pegar fogo, hein? Com certeza. Agora o Santa Terezinha tem o Ronan, o Santa Terezinha bate de frente com o Caissara, do Zeco do Bus, segundo o Zé Antônio, discípulo de Lazzarone. Sim, bate sim, Caio. A gente viu a equipe do Santa Terezinha, é uma equipe muito qualificada. Estava tendo que se dividir também, né? Em duas competições. Em duas competições. Ontem mesmo, fez um jogo ontem com o Felipe jogando na linha, né? Você estava lá no campo do Santa Terezinha e o seu companheiro Filipe entrou como jogador de linha, porque tinha que poupar algumas peças para poder essa final de hoje. Agora, voltando às forças somente para o torneio Rona Ferreira, sempre faz grandes competições do Rona Ferreira e do Santa Terezinha. Eu acho que vai ser grandes duelos, não só a Santa Terezinha, como o Caissara, como o Araxás também, que tem uma boa equipe, né? Fazendo o Cúber de Rio também, que está lá fazendo um bom campeonato. Então, eu acho que vai ser grandes duelos, né? Vai ter grandes duelos agora. Sim, Wilton? Não, pode falar. Semana que vem, então, semana que vem não. Essa semana, né? Porque sábado é o final da semana, então domingo é início. Então, essa semana tem as quatro de final do torneio Rona Ferreira da Costa, com o Cúber de Rio e Santa Terezinha, Estância e Cite, União e Araxás. E eu não estou lembrando do... Chapeco e Cite. Chapeco e Caissara. Então, Chapeco e Caissara, Cúber de Rio contra a equipe do Santa Terezinha, União e Araxás, Estância e Cite, só o jogão, e a gente vai estar coberto tudo aqui na tela do Cibarachá e lá no site, na Batida do Esporte. É isso, né, Wilton? Vamos encerrar por aqui, por favor. É isso mesmo. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. Lembrando a todos que amanhã, às 19h30, tem o Médio da Redonda com o Alexandre César apresentando o programa. Vamos estar recebendo o presidente da Liga, Edivaldo Macho, e também o melhor jogador da final, Renato Augusto, para poder passar a limpo. Vocês vão ver lança, vão ver gols, vão ver tudo aqui com o Alexandre César. Inclusive, sorteio de dois brindes da manhã, às 19h30, com o Alexandre César. Terça-feira tem Futebol Achá ao vivo, quarta-feira tem Futebol Achá ao vivo comigo e com o Leblanc, quinta-feira tem em casa, sexta-feira tem a Revenha Esportiva, sábado e domingo tem transmissões na telinha do Futebol Achá. E é isso, eu estive fazendo o que eu gosto, transmitindo um jogo do Futebol Amador. Estive ao lado dos amigos Márcio Leblanc, do Alexandre César, e agora do companheiro e grande amigo também, irmão, meu irmão, Caio César Aureliano. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí, viu, pessoal, companheira. Muito obrigado pela participação na final dessa Toparachá aí, que foi uma competição muito bacana, todo mundo acompanhou bastante. Então, sim, obrigado. Agora estamos juntos aí, quarta-feira estamos de volta. Amanhã, infelizmente, eu não vou poder participar da mesa redonda, mas quarta estaremos aí, eu e o Wilton, novamente, vamos cercar um convidado aí, para poder colocar ele contra a parede. E vem aí o mesa redonda especial, direto de um bar da cidade, que depois eu vou revelar, com todos os membros da imprensa esportiva e mais convidados. Inclusive, Caio vai estar presente, não é possível. Vai ser um happy hour ao vivo. Está chegando, em breve. Um happy hour cheio de piadas sem graça, que essa é a nossa necessidade. E muita informação também. É, com certeza. Um abraço para todo mundo aí, espero que vocês tenham gostado. Esquenta para o Amadorão. E tem o Araxá Esporte Clube, tem muita bola rolando aqui no Futebol Araxá e também no site, na Batida do Esporte. Tchau, gente. Bom domingo para todo mundo. Bora brilhar. Tchau. Até mais. E aí Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto